Eu tô com saudade de uma vaquejada, eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Vendinho Moreno, a bancada é moral. Canal GKCDs, no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia. Joga pra cima, sulfoneiro! E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer, faz tempo que eu não sei o que é correr. Até o meu cavalo já está chorando, e sem derrubar foi, eu tô lhe acabando. Tô com saudade do cheiro do mar, e de passar a tropa ao entardecer. Tô com saudade das lavandadas, e de uma morena pra me aquecer. Eu tô com saudade de uma vaquejada, eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Eu tô com saudade de uma vaquejada, eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer, faz tempo que eu não sei o que é correr. Até o meu cavalo já está chorando, e sem derrubar foi, eu tô lhe acabando. Tô com saudade do cheiro do mar, e de passar a tropa ao entardecer. Tô com saudade das lavandadas, e de uma morena pra me aquecer. Eu tô com saudade de uma vaquejada, eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Vamos gravar mais um aí, hein? Tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Tome forró, atualizei de novo, hein? Bom nome dois, chama-se um fondeiro. Dois pra lá, dois pra cá, hein? Eu tava lá em casa, sem ter o que fazer, sentado na minha sala, liguei minha TV. Ouvi o Faustão falando, roloco meu irmão, as bailarina dele descendo até o chão. Galope, 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 galope. Dizem que explodiu a dancinha do galope Galope novia, galope no pai Galope, galope, galope pai Galope novia, galope no pai Galope, galope, galope pai Chama! Banquinho Moreno A pancada é moral Eu tava lá em casa, sem ter o que fazer Sentado na minha sala, liguei minha TV Ouvi o Faustão falando, ô louco meu irmão As bailarina dele descendo até o chão Eu tava lá em casa, sem ter o que fazer Sentado no sofá, liguei minha TV Ouvi o Faustão falando, ô louco meu irmão As bailarina dele descendo até o chão Galope, galope, galope no pai Essa é a dancinha que estourou no Tik Tok Galope, 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 galope Avisa que explodiu a dancinha do galope Galope, 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 galope Essa é a dancinha que estourou no Tik Tok Galope, 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 galope Avisa que explodiu a dancinha do galope Galope novia, galope no pai Galope, galope, galope pai Galopa no dia, galopa no pai, galopa, galopa, galopa pai Atualizei de novo, hein Toma em forró, toma em forró Volume 2 E essa é nossa, hein Quando tocar no paredão, a galera vai gostar Com emoção, todo mundo vai dançar Então DJ aumenta o som, deixa a galera curtir Com meu forró E não tem hora pra parar Não vinha dançar pro lado comigo Deixa eu falar bem baixinho no seu ouvido Tem a noite inteira pra gente fazer um despacito Quando o DJ tocar o meu som A galera começa a dançar Não quer mais parar Quando o DJ tocar o meu som A galera começa a dançar E não quer mais parar Quando o DJ tocar o meu som A galera começa a dançar Uou, uou, uou Deixa a galera curtir o meu forró E não tem hora pra parar E não tem hora pra parar Quando o DJ tocar o meu som Quando o DJ tocar o meu som A galera começa a dançar A galera começa a dançar Uou, uou, uou Falando de amor Bandinho Moreno A pancada é moral Tô sabendo que você tá morando sozinha Amor da minha vida Pagando faculdade e aluguel Ninguém merece meu Deus do céu Morando na minha cidade Eu morrendo de saudade Pois assim Vem ficar comigo É você que eu preciso Aqui do meu lado Vem, deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quero ser seu namorado Deixa eu ser o seu príncipe encantado Falando de amor Tô sabendo que você tá morando sozinha Amor da minha vida Pagando faculdade e aluguel Ninguém merece meu Deus do céu Morando na minha cidade Eu morrendo de saudade Pois assim Vem ficar comigo É você que eu preciso Aqui do meu lado Vem, deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Seja eu sei O seu príncipe encantado Falando de amor Joga pra cima Joga pra cima Sufonei Se é sucesso Se é sucesso a gente toca Rádio mesmo que estudo Gravando tudo Hoje eu acordei Sonhando com você na minha rede Hoje eu acordei Olhando seu retrato na parede Hoje eu me peguei Olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei Hoje eu me peguei Falando baixinho E chamando o seu nome E me fez lembrar Nossas noites de amor Nossos passeios no shopping Nossas tardes no cinema Como aquilo era tão forte Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Eu chorei Com vontade de te ver Ai, eu chorei De saudades de você Ai, eu chorei Eu chorei Com vontade de te ver Hoje eu acordei Sonhando com você na minha rede Hoje eu acordei Olhando seu retrato na parede Hoje eu me peguei Olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei Falando baixinho E chamando o seu nome E me fez lembrar Nossas noites de amor Nossos passeios no shopping Nossas tardes no cinema Como aquilo era tão forte Ai, eu chorei De saudade de você Ai, eu chorei Ai, eu chorei Eu chorei Com vontade de te ver Ai, eu chorei De saudades de você Ai, eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Com vontade de te ver Fizeiro do meme Chama Eu chorei 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 Pai do mundo, é Jesus Cristo de Nazaré Obrigado Senhor, por cuidar de mim e dos meus irmãos Obrigado Senhor, de coração Obrigado Senhor, pelos momentos mais difíceis Segurou na minha mão Toda honra, toda glória, eu dedico a Ti Senhor Que meu sucesso, minha saúde, eu coloque em Suas mãos Que a minha vida, minha família, eu dedico a Ti Senhor De coração Eu acho um moreno Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, me chamou de amor A boca que falou, te amo, disse que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vim Apesar de não te convolver com os meus sofrimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me diga o folhos, continua sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chama minha guitarra Se é pra falar de amor, a gente tenta, hein Vandil Loreno, volume 2 Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, me chamou de amor A boca que falou, te amo, disse que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vim Apesar de não te convolver com os meus sofrimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me diga o folhos, continua sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Siga a gente lá nas redes sociais Arroba Vandil Moreno Oficial em Instagram, Facebook Tamo junto Vandil Moreno A pancada é moral Bora falar de amor Entra um papo que o tempo foi passando A gente foi ficando e se apegando Seremos o casal do ano Entra a briguinha um pouco, uma conversa estranha Um sorriso aberto, um amor de pessoa Acorda com eu te amo Um tapa na cara pra quem duvidou Pra quem falou mal que não existia amor Ou que ela não gramou Ou 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 Pra quem tem seu contra não acreditou Veja lá a foto que ela postou Ou 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 e não te convidou Ou 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 pro nosso casamento Pantil Moreno A pancada é moral Entra um papo que o tempo foi passando A gente foi ficando e se apegando Seremos o casal do ano Entra a briguinha um pouco, uma conversa estranha Um sorriso aberto, um amor de pessoa Acorda com eu te amo Um tapa na cara pra quem duvidou Pra quem falou mal que não existia amor Ou que ela não gramou Ou 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 Pra quem tem seu contra não acreditou Pra quem tem seu contra não acreditou Veja lá a foto que ela postou Ou 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 e não te convidou Ou 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 Um tapa na cara pra quem duvidou Pra quem falou mal que não existia amor Ou 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 que ela não gramou Ou 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 Pra quem tem seu contra não acreditou Veja lá a foto que ela postou Ou 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 E não te convidou Ou 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 pro nosso casamento Na 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 no no O sol já não me aquece como antes O céu é o limite para um casal de amantes Eu juro que eu tentei te esquecer Os dias vão passando e eu só penso em você Valente demais Esse é seu defeito Você me tira a paz Mais eu te desejo Me usa, buusa, me ama De novo, te pego de um jeito gostoso Te dou uns amassos Do jeito que gosta Daquele jeito carinhoso Me usa, buza, me ama De novo, te pego Daquele jeito gostoso Te dou uns amassos Do jeito que gosta Daquele jeito carinhoso O sol já não me aquece como antes O céu é o limite para um casal de amantes Juro que eu tentei te esquecer Os dias vão passando, eu só penso em você Valente demais, esse é seu defeito Você me tira a paz, mas eu te desejo Me usa, usa, me ama de novo Te pego de um jeito gostoso Te dou uns amassos do jeito que gosta Daquele jeito carinhoso Me usa, usa, me ama de novo Te pego de um jeito gostoso Te dou uns amassos do jeito que gosta Daquele jeito carinhoso Chama Bandinho Moreno A pancada é moral Vem no piseiro do velho, hein Atualizei de novo Show Bandinho Moreno A pancada é moral Tá vendo aquela casa linda, nossa em construção Onde pensar me bate emoção Por quanta gente sofreu até aqui Passamos por dificuldade até precisão Mas ela não me largou, não E do seu lado eu sou feliz Ela me escolheu Pra sempre lutar Pra sempre vou te amar E ser feliz E ser feliz A gente venceu A gente venceu A família cresceu E a cada dia que passa Te quero feliz Ela me escolheu Pra sempre lutar Pra sempre vou te amar E ser feliz E ser feliz A gente venceu A família cresceu E a cada dia que passa Te quero feliz Tá vendo aquela casa linda, nossa em construção Só de pensar me bate emoção Por quanta gente sofreu até aqui Passamos por dificuldade até precisão Mas ela não me largou, não E do seu lado eu sou feliz Ela me escolheu Ela me escolheu Pra sempre lutar Pra sempre vou te amar E ser feliz A gente venceu A família cresceu E a cada dia que passa Te quero feliz Ela me escolheu Ela me escolheu Pra sempre lutar Pra sempre vou te amar E ser feliz A gente venceu A família cresceu E a cada dia que passa Te quero feliz Chama no sax Joga pra cima Pãozinho moreno A pancada é moral Para minha mãezinha querida Saudades hein Deus me veja Aqui estou Cantando fazendo esse show Pra minha mãe Eu vou dedicar Já busquei uma explicação Pra um vazio Num coração Mas a minha mãe Me fez acreditar Ela foi colher o amor E aqui ela plantou E agora está no céu Mas tá vendo o nosso show Mãezinha eu sei Por que Deus te levou Tu és uma santa Que sempre me ensinou O amor Mãezinha eu sei Por que Deus te levou Tu és uma santa Tu és uma santa Que sempre me ensinou O amor Chama Ela virou a estrela E foi morar no céu Deus me veja Aqui estou Cantando fazendo esse show Pra minha mãe Eu vou dedicar Já busquei uma explicação Pra um vazio Num coração Mas a minha mãe Me fez acreditar Ela foi colher o amor E aqui ela plantou E agora está no céu Mas tá vendo o nosso show Mas tá vendo o nosso show Mãezinha eu sei Por que Deus te levou Tu és uma santa Que sempre me ensinou O amor Mãezinha eu sei Por que Deus te levou Tu és uma santa Que sempre me ensinou O amor Saudades, hein? Saudades, hein? Bandinho Moreno A pancada é moral Bandinho Moreno A pancada é moral A pancada é moral Vamos gravar mais um, hein? Vamos relembrar o que é sucesso Com o sucesso a gente toca Chama Chama Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Eu saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra cuidar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Chama Desfaz a mala A casa é nossa O Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Por favor, me escute Não destrua O nosso lar Esfaz a mala A casa é nossa O Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua Não destrua O nosso lar Pense mais um pouco, mulher Faz isso com a gente, não Volume 2 E aí, amor Vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Eu saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra cuidar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz a mala A casa é nossa O Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E o homem chora Por favor, me escute Não destrua O nosso lar Desfaz a mala A casa é nossa O Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua Não destrua O nosso lar Siga a gente lá nas redes sociais Arroba Vandio Moreno Oficial em Instagram, Facebook Vandio Moreno Apontado é moral Apontado é moral Apina o pé no que ataque é certo, hein? Pra toda a vaqueirão Do meu Brasil Chama Aí chega na vaquejada O foeirão sobe, hein? Volume 2 Um cabra Um cabra que derruba a boi Deixa a novilha amarrada Pegar mulher bonita Deixa ela apaixonada A marca no meu corpo Sofrimento na estrada Não largo dessa vida Sou louco por vaquejada Chamada, bota, vaqueiro O boi no chão Deixa subir o foeirão Ando traiado Sou da roça, sou pião Sou brasileiro Gosto mesmo É do sertão Mulher bonita Só se vê na vaquejada Nós chega junto Que elas gostam É da pegada Meu beijo é doce Que engolha a mulherada Nós é vaqueiro Filho de cabra macho Mulher bonita Só se vê na vaquejada Nós chega junto Que elas gostam É da pegada Meu beijo é doce Que engolha a mulherada Nós é vaqueiro Filho de cabra macho Cabra que derruba a boi Deixa a novilha amarrada Pegar mulher bonita Deixa ela apaixonada A marca no meu corpo Sofrimento na estrada Não largo dessa vida Sou doido Por vaquejada Cabra que derruba a boi Deixa a novilha amarrada Pegar mulher bonita Deixa ela apaixonada Com a marca no meu corpo Sofrimento na estrada Não largo dessa vida Sou doido Por vaquejada Choma! Afina o pelo que ataca é certo hein! Volume 2 Bota o boi no chão menino Deixa eu cobrir o poeirão Ando traiado Sou da roça Sou peão Sou brasileiro Gosto mesmo É do sertão Mulher bonita Só se vê na vaquejada Nós chega junto Que elas gostam É da pegada Não beijo é doce Que em doida Mulherada Nós é vaqueiro Filho de cabra Mágico Mulher bonita Só se vê na vaquejada Nós chega junto Que elas gostam É da pegada Não beijo é doce Que em doida Mulherada Nós é vaqueiro Filho de cabra Mágico Cabra que derruba a boi Deixa a novilha amarrada Pega a mulher bonita Deixa ela apaixonada A marca no meu corpo Sofrimento na estrada Não largo dessa vida Sou doido Por vaquejada Afiro pelo que ataca é certa Vandil Moreno Vão de homem 2 Chama na volta menina Vandil Moreno Avantada A panca de braço Eu passei a noite na rua, bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado com a mulher Passei a noite na rua, bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado com a mulher A roupa dessa hoje eu vim pra rua, a mulher desconfió Botei a culpa no carro, foi meu carro que quebrou Mulher tu me conhece, eu pego tudo que vinha Eu pego uma, pego duas, pego tanto que puder Ela correu pra perto de mim, eu subi numa estaca Vem aqui não tem medo de uma mulher rara Essa mulher tá virada no Zé Telen, calma menino Eu passei a noite na rua, bebê tomando me Bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado com a mulher Eu passei a noite na rua, bebê tomando me Bebê tomando me Bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado Chama-se um foneiro Olha o pinicado do véio Chama-se um foneiro Chama-se um foneiro Chama-se um foneiro A roupa dessa hoje eu vim pra rua, a mulher desconfió Botei a culpa no carro, foi meu carro que quebrou Mulher, tu me conhece, eu pego tudo que vinha Eu pego uma, pego duas, pego tanto que puder Ela correu pra perto de mim, eu subi numa estaca Vem aqui não tem medo de uma mulher rara Essa mulher tá virada no Zé Telen Eu passei a noite na rua, bebê tomando me Bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado Com a mulher eu passei a noite na rua, bebê tomando me Bebê tomando me Bebê tomando me Quando chegar em casa eu tô brigado Chama-se um foneiro Chama-se um foneiro Chama-se um foneiro Deixa o poeirão levantar Toma-se um foneiro Toma-se um foneiro Sou Sou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal